As pessoas sem telar, imagina se você telar, tamo junto e a casa, não é problema. Tão falando que você vai passar o Rubini se você telar, hein, olha. Vai até o final do mês recebendo quatro baús por boss. É o quê? Mó... Isso! Caralho! Peraí, peraí, como é que é o negócio aí? Acordei! Acordei! Não, peraí o Nuno, peraí o Nuno! Acordei! 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 Colocou o Rubini na mesma cal e tá dando quatro baús pro outro? Agora ficou louco, velho! Tem um baú tatuado nas costas e tu mete uma dessa na cal. Não, peraí! Foi pela pista, agora cê honra! Mano, é o seguinte... Se tiver, por exemplo... Mas se tiver, por exemplo... Mas se tiver, por causa do Nuno, tem outro... Não, não, não. Quem ganhar fica com o Dourado, foda-se! Dois pra ti e quatro pro Cyber. Ô louco! Que ele platinou quem deu. Se platinar o cabelo, eu dou quatro pra ti também. Ô louco! Ô... Mas, cara, platinar o cabelo é normal pro cara? O cara é esquisitaço, cara! Eu sou normal, porra! Se o Rubini platinou o cabelo, ele ganha quatro baús e dois K na live! Não, mas peraí! É dois K na live e quatro baús! Ô, Rubini, que que cê quer mais? Ô, Cyber, eu acho que o Rubini tá ganhando mais coisa que tu! É... É... Só de doação, ele ganhou mil! Só de doação, ele ganhou mil! Ele ganhou dez mil! Vai quatro pra um! Mariana! 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 Amor! De doação, ele já ganhou o implante do cabelo! Amor! Ao vivo, cê vai ter que fazer, Rubini! Cê se fodeu! Se ela deixar... É dois mil! E o Cyber vem, né? Dois mil! Dois mil e o Cyber vai! Sim! Mariana! Não, peraí! Não, cê falou que você platina mais! Peraí não! Vai! Amor! Você falou! Até o final do mês! Você falou! Agora cê vai cumprir! Fala sério, vem aqui! Cê vai cumprir! Até o final do mês! Quatro baús de Cyber! Eu não tô te assustando! Vem aqui! Não, peraí! Peraí, peraí, Nuno! Que o Prisma vai comigo! Ah, mas aí o Prisma é... Problema seu! Ó, vamos fazer assim então, Nuno! Cinco baús! Cinco baús de vidro com o Prisma! Pronto! Pronto! Um colorido pra C e quatro azul! Retomizando! Ó! Tá liberado pela patroa! Eu platino o cabelo! Aí tem que ver a parte do Rubini de platinar ainda! Eu platino! Dois mil reais e o Cyber vem! Tá bom! Eu nunca fiz isso na minha live e na minha vida! Em seis anos trabalhando em live! Entendeu? Porque pra mim vai ser a maior vergonha do mundo! Vai dividir esses dois cabos e o Rubini! Vai ser da hora! Eu vou ficar duas semanas só, depois eu coloco de novo! O cabelo vai crescendo e você vai ajeitando! Relaxa! É só pintar de novo, Rubini! É só pintar de preto, Rubini! Castanhas de na cor nessa, Rubino! Não! Enquanto a gente tiver no servidor aí vai ter que ficar com o cabelo platinado! É! É o Rubino! Enquanto o Cyber tiver aí! Vai! Vem com essa! Vai! Eu já vou abrir a conta e já vou fazer minha parte aqui! Se falar que vai! Nossa! Cadê o donate? Cadê o donate? Já abra a conta agora! Já passa agora! Doações! Tá aqui! Tô esperando! Ô Cyber! Põe na tela de DATP! Pera aí! Deixa eu abrir minhas doações! Mano! Se fosse! Se fosse! Foi mal aí! Mas ele tá contando com 500 reais seu, tá? Calma! Tô cheio de coisa aqui pra acelerar, mano! Tem que avisar! Primeiro o Cyber precisa ter lá! Acelera! Pode ir pôr em minhas doações! Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br